Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é o Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se porque a história irá começar. Quando Diodoro escreveu a respeito dos bretões no primeiro século a.C., referiu-se às obras do escritor grego Hecateus, de três séculos antes, chamando-os de Hiperbóreos, povo originário do outro lado do vento norte. Ele conta que o deus Apolo visitava um templo hiperbóreo a cada 19 anos, o período no qual as estrelas retornavam ao mesmo lugar no céu. Esse ciclo astronômico de 19 anos era usado pelos druidas para cálculos de calendário, como confirma o velho calendário de Colling, encontrado no departamento francês de Aen, norte de Lyon, em 1897. O calendário, uma tábua de bronze fragmentada, remonta ao primeiro século da Era Cristã, e é o mais longo documento desenterrado na Gália. Ele dá uma tabela com 62 meses consecutivos, cerca de 5 anos solares, tendo cada mês 29 ou 30 dias. Os dias de cada mês se relacionam entre si, com períodos inerentes da escuridão e luz, e mencionando também dias auspiciosos ou não auspiciosos. No geral, o calendário de Colling indica uma significativa competência em ciência astronômica parecida com a dos antigos Babilônios. A astronomia era de suma importância para os druidas que, segundo se dizia, tinham muito conhecimento das estrelas e seus movimentos do tamanho do mundo e da Terra, e de filosofia natural. Eles também acreditavam em reencarnação, a transmigração de almas, um aspecto do antigo pitagorismo. Muito tempo atrás, precisamente no século VI a.C., Pitágoras fundou uma das primeiras escolas de mistérios. Nesse ambiente foi desenvolvido um modelo do universo que se baseava corretamente no fato de que a Terra gira em torno do Sol, o princípio heliocêntrico. Mas ainda, muito tempo depois, no século XVI, o astrônomo polonês Nicolau Copérnico foi ameaçado de ex-comunhão e pior por sua crença nesse conceito. Ao apresentar sua teoria, Copérnico sofreu um verdadeiro massacre por parte da Igreja Católica, que insistia que a Terra era o centro do universo. Para os antigos druidas, com seu avançado conhecimento dos corpos celestes, a ideia de um universo com a Terra em seu centro era impensável. Em comum com os magos samaritanos da era de Quarã, ou Quirã, os druidas eram praticamente de avançada numerologia e cura. Durante o período dos Evangelhos, os Essenes de Quirã tinham um especial interesse pela matemática, que governava a origem do cosmos. Sua cultura era, em grande parte, dominada pelo pensamento pitagórico, herdado por meio dos magos de Manassés do Oeste. Uma seita fundada por Menahem em 44 anos antes de Cristo. Um sucessor de Menahem como líder dos magos foi o colega de Maria Madalena, Simão, o mago Zelote, cujos gnósticos supostamente possuíam uma sabedoria única e esotérica, chamada sapientia, que transcendia o cristianismo. Um documento gnóstico encontrado em Cenos-Boskion, Egito, e conhecido como Tratado de Hermes Trinegistos, diz, é, portanto, por graus que os adeptos entram no caminho da imortalidade e obtém um conceito do Ogdoad, que, por sua vez, revela o Eniad. O Ogdoad, ou o Octuplo, corresponde ao céu das estrelas, fora dos céus individuais dos planetas, e o Ened, que seria o Nónuplo, se refere ao grande céu exterior do universo. O céu separado da Terra era chamado de Hebdúmada, ou o Cétuplo. Para os gnósticos, os céus eram áreas estritamente estratificadas do espaço em volta da Terra, dos planetas e das estrelas. Embora os céus estivessem sujeitos à sua mitologia, a compreensão lógica dos gnósticos tinha pouca relação com o princípio cosmológico da posterior Igreja Romana, que, por séculos, insistia que a Terra era chata e que o céu era simplesmente acima. Algumas escolas sugeriam que o céu, também chato, era sustentado acima da Terra por pilares invisíveis. Hermes Trinegistos era o nome dos neoplatonistas gregos para Thoth, o deus egípcio reverenciado como fundador da alquimia e da geometria. Segundo os ensinamentos de Platão, os neoplatonistas afirmavam que o intelecto humano não tinha relação com o mundo material e que a espiritualidade individual aumentaria em relação ao desprezo do indivíduo pelos valores terrenos. A relevância de Hermes era o que o seu conhecimento especial, supostamente, representaria a sabedoria perdida de Lamech, que seria o sétimo na sucessão de Caim, filho de Eva, como visto em Gênesis. Assim como Noé salvou várias formas de vida do grande dilúvio, também os três filhos de Lamech, que seria Jabal, Jubal e Tubal-Cain, preservaram as antigas sabedorias da ciência criativa, gravadas em dois monumentos de pedra, os pilares antidiluvianos. Um dos filhos era matemático, o segundo pedreiro e o terceiro artífice. Hermes descobriu um dos pilares, transcrevendo sua geometria sagrada numa tábua de esmeralda que fora herdada por Pitágoras, o qual também descobriu o segundo pilar. A associação entre o conhecimento sagrado do cosmos e uma tábua de esmeralda lembra Percival, de Wolfram, em que o graal é identificado como uma pedra e comparado a uma joia de esmeralda. Além disso, uma inscrição da tábua de esmeralda de Hermes aparece em algumas cartas de tarô. Visita as partes interiores da terra por retificação. Tu encontrarás a pedra escondida. Pela associação com a pedra enigmática, o graal tem sido identificado com a alquimia, a ciência da concentração de correntes vitais e forças vitais. Na época da Inquisição Católica, os alquimistas tomavam cuidado para velar sua arte por trás dos símbolos de metalurgia, dizendo que estavam tentando apenas converter metais básicos em ouro. Na verdade, os alquimistas eram metalurgistas de mais alta ordem, mas, em termos filosóficos e metafísicos, eles estavam mais interessados na transformação da pessoa mundana, que seria o chumbo, em um espiritualmente iluminado, que seria ouro. Assim como o ouro era experimentado e testado no fogo, também o espírito humano era tentado no crisol da vida. E o agente para essa iluminação era percebido como o Espírito Santo. Como não seria de surpreender, essa doutrina de perfeição humana pela iluminação era considerada herética pela igreja, cujos ensinamentos ela transcendia. Embora fundada sobre uma base judaico-cristã, a tradição do graal era comparada à alquimia e, portanto, considerada heresia. A pedra escondida foi descrita na obra de alquimia Rosarium Philosophorum, ou em termos de geometria. Fazem um círculo do homem e da mulher e disso desenham um quadrado, e do quadrado um triângulo, e faz um triângulo, um círculo, e terás a pedra filosofal. Assim como a pedra filosofal, o graal é identificado como a chave do conhecimento e a soma de todas as coisas. Em sua forma nominal, como graal, a raiz etimológica vem do velho termo mesopotâmio, graal, que significa o néctar da suprema excelência. Também deriva da palavra grega, que significa pedra, portanto, graal, é a taça de pedra. Como já vimos, o sacerdócio de Jesus era de Melquisedeque, como visto em hebreus, que está reproduzido na porta norte da catedral de Chartres. Lá na porta dos iniciados, Melquisedeque, é o anfitrião de Abraão. Isso é de acordo com o Gênesis. E carrega uma taça que contém o maná escondido, que seria o alimento espiritual, ou o pão de cada dia da pedra sagrada. A liga dos pedreiros, que construiu Chartres e outras catedrais francesas, eram chamadas de os filhos de Salomão. Hiram Abif, o arquiteto do templo do rei Salomão, era um alquimista hermético, descrito como um artífice dos metais. Seu antigo percursor foi Tubalcaim, como visto em Gênesis, o filho de Lamech e professor de todos os que seguiram. Na franco-maçonaria, Hiram Abif é identificado como o filho da viúva. E nas histórias do graal, o constante epíteto de Percival é exatamente o mesmo. A viúva original da linhagem no graal era Ruth, a Moabita, que seria a heroína do livro de Ruth, no Antigo Testamento, que se casou com Boaz para se tornar a bisavó de Davi. Seus descendentes eram chamados de filhos da viúva. O princípio subjacente de Hermes Trimigistos era como é em cima, assim é embaixo. O que denota que a harmonia da proporção terrestre é representativa de seu equivalente universal. Em outras palavras, essa proporção terrestre é a imagem moral da estrutura cosmológica. Da menor célula à mais vasta das galáxias, a repetitiva lei geométrica prevalece. E isso já era compreendido nos tempos mais remotos. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.